Fala! Fala! Fala, galera! Beleza? Aqui eu sou o Renan e hoje gravando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou analisar essa tabela, mas sempre se inscreve no canal, inscreve no canal, beleza? Agora vamos lá. Nós vamos analisar a tabela da Série A do Brasileirão, que na Série B é vitória. Mas enfim, vamos analisar essa tabela mal feia. Tá, primeiro vamos analisar o destaque, que na minha opinião foi o Flamengo. Aqui, olha. Cadê o Flamengo e isso? O Flamengo, ou acho que foi ontem, isso foi ontem, ele enfrentou o América Mineiro. Aí o Flamengo foi 3x0, né? E o destaque foi porque, na minha opinião, por causa que ele empatou em pontos com o Palmeiras. Isso foi impressionante, que o Sampaoli, eu acho que o Flamengo, o Tite tá conseguindo recuperar. Tipo, como vocês conseguem ver, ele empatou. Mas aí que o Palmeiras, como ele tem mais negócio aqui, ele tem mais chance de passar, ele tem mais saldo de gol. O Palmeiras tem mais chance de passar, mas o Flamengo tá jogando melhor, na minha opinião, por causa que o Flamengo, ele gostou 3x0 do Palmeiras. Então, jogabilidade, o Flamengo tem mais chance. E falando, galera, algum lance do jogo América Mineiro, Flamengo, teve uma bola na tarde do América Mineiro, porque eu vi esse jogo, e também teve o goleiro do América Mineiro fazendo várias defesas. Enfim, o Alvão Ziza precisou fazer uma defesinha só, o que eu vi o jogo, mas também eu acho que deve ter mais, eu acho. Mas, enfim, isso aqui, isso aqui que foi o destaque do jogo. Mas, galera, ainda vai ter o jogo do Goiás e Cruzeiro, que eles não jogaram ainda. Mas eu acho que a chance do Cruzeiro é um pouco maior, porque o Cruzeiro tem um pouquinho mais de conta, ele também tá jogando um pouquinho melhor. Mas, enfim, agora voltando a essa tabela mal feita, vamos para o cavalo paraguaio, o Botafogo, ele papou com o Peixe, sinceramente, o que ele tava jogando bem no segundo turno, ele tá jogando mal no segundo, o Botafogo voltou a ser 2022, muita gente. Tipo, não foi tão ruim 2022, mas agora, né, o Botafogo não vai ganhar nada, eu acho. Mas tem chance do Flamengo, do Palmeiras, que o Botafogo começa a ganhar de novo, tem chance. A provável é que aí o Flamengo e o Palmeiras vão ganhar. Mas agora, agora eu acho que o outro destaque do jogo, Corinthians e Bahia. 5x1, cara, goleada. Tipo, isso aí, eu tô querendo saber se também eu ia falar isso mais cedo. Tipo, cara, na Z4, onde tem, onde tem, em todos, tipo, de São Paulo até o Cruzeiro, tem chance de cair. Tem chance de cair. Mas eu tenho, tipo, 4 vagas para ir para a Série B, né, cair. Mas, na minha opinião, cara, o que tá mais épico é o Cruzeiro, Bahia e Vasco. Porque, tipo, o Corinthians e o América do Cruzeiro já estão rebaixados, né, depois dessa derrota já tá mais que motivado, que já tava. E, tipo, o Bahia, tipo, ele tá lutando, né, ele dá chance de se rebaixar mais grande. Mas, tipo, a única vaga é a 17, porque o Goiás já tá ocupando a chance do Goiás ser rebaixado, é mais de um milhão. Mas, tipo, o Bahia conseguiu gole ao Corinthians, que também não tá lá naquela fase das melhores. E é isso, cara, o Corinthians, acho que ele vai enfrentar, ele vai enfrentar, não sei quem vai enfrentar, acho que é o Vasco, é como que eu posso ter errado. Então, se o Corinthians ficar com esse desempenho, ele pode até ser rebaixado, mas não sei se são baixas. Porque ele tá mais com o Vasco, vai ir com o Zé. Agora, no posto do destaque do jogo, na minha opinião, Vasco e Atlético Paranaense. Por quê? Porque isso quase definiu o rebaixamento do Vasco. Como assim? Porque o Atlético Paranaense, Vasco, foi um jogo, aquele jogo meio chatinho, teve, tipo, teve agulhantes de gol, mas não foi muito, sabe o que ele é? Isso, cara, definiu quase, isso só deixou a série, não, não, tô falando errado. A parte dos rebateados mais ridícula, por causa que isso deixou muito acerrado. E isso pode ser um pouquinho chato de assistir. Agora vamos para o outro destaque do jogo. Palmeiras e Fortaleza. Isso quase definiu o campeonato. Tipo, o Flamengo, ele tava em primeiro lugar, tinha uma chance enorme de ganhar, mas aí conseguiu empatar, conseguiu voltar pra liderança o Palmeiras, e deixou os flamenguistas com muita raiva. Até eu que destruí a minha casa. Mas enfim, galera, falando sobre isso, eu acho que esse jogo aqui foi o que deixou a gente chamar com raiva. Porque, tipo, foi um jogo muito, mas vamos lá. Falando agora pro outro jogo que eu achei bem interessante, foi esse aqui, olha. Atlético Mineiro e Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio, que tava indo muito bem, na minha opinião, ele começou a ir mal. Ele perdeu dois jogos aqui, que vocês podem ver. E começou a ir de 13. Ele não vai ser rebaixado, o Grêmio, olha, não tem chance. Mas o Grêmio se deu mal contra o América Mineiro. Atlético Mineiro, falei errado. O Atlético Mineiro é conseguir ganhar do Grêmio. O Grêmio se lascou. Agora vamos pro outro jogo. O que eu também achei dos melhores foi o Fluminense e o Coritiba do Maracanã. Por quê? Porque esse jogo definiu o rebaixamento do Coritiba. O Grêmio tinha uma chancezinha de ganhar todos os jogos e passar, que eu vi. Mas aí ele perdeu com o Fluminense e o Coritiba se lascou. Ele vai ser rebaixado. Qualquer tipo, quatro times, que é o Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma e Juventude. Vão pra Série A. Agora quatro times que podem ir pra A, como é mesmo? Isso, podem ir pra Série B. Porque eu acho que o time, tipo, vão ser rebaixado, na minha opinião, claro. Vai ser o Atlético Mineiro, Coritiba, Goiás e Vasco. Tipo, ou Vasco ou Bahia, ou Cruzeiro. Um desses três que vai disputar a décima, sétima, vai ser rebaixado. Já falando do Fluminense, ele tá de férias. O Golibert tá doido e agora ele tá de férias. Ele ainda ganhou. Agora, vamos pro próximo jogo, que eu acho um destaquezinho. É o Internacional e o Bragantino. Por quê? Porque o Bragantino, o Red Bull, ele até que tava indo bem lá no começo, quando o Botafogo começou a virar o cavalo paraguaio, o Bragantino até que tinha mais chances de ganhar. Ele começou a ficar em segundo lugar no final. Mas, enfim, ele começou a meio que cair nesse pouquinho de tempo. Tipo, ele perdeu pro Flamengo, depois ele empatou um jogo. Aí o Bragantino tá indo de base. Mas aí ele vai disputar. Eu acho que ele vai disputar a Série A. É claro que vai. Mas, enfim, agora vamos ver esse jogo, né? Eu acho que é o último que eu ainda não falei. É o São Paulo e Cuiabá. Um jogo chato, cara. A minha opinião, que eu ouvi um pouquinho, só um pouquinho sobre esse jogo lá no Morumbi. Cara, o São Paulo tá de férias. Não tem porquê ele tentar começar a juntar, a ganhar. Porque ele é o campeão da Copa do Brasil. Então, o Fulminense e São Paulo estão de férias. Já sobre o Cuiabá. Ele não tá muito bem, não. De rebaixado. Eu acho que ele não vai. Não tem chance. Mas ele tá tentando. E, galera, falando alguns times, eu ainda não falei. Vamos falar. Atletico, o parágrafo é esse. Tá disputando todo o título? Não. Mais uma chance de ele não vai liberta. E já o Internacional, como eu falei. Então, a chance de ele ser rebaixado, mas é baixa. E já o Fortaleza. Tem chance de ser rebaixado. E já o Atlético Mineiro tá disputando pelo título. Porque não tem três pontos. Se esses três times aí botar como o Palmeiras pra não começar a virar a perder. Porque o Atlético Mineiro pode ganhar. Ótimo mesmo que eu não falei agora. Não, o Bragantino não. América Mineira. Rebaixado. Agora, de Goiás e Cruzeiro, vai ter hoje. Mano, não tem porquê alguém assistir esse jogo. Tipo, eles estão lutando pra você rebaixá-lo. Tipo, se o Cruzeiro ganhar esse jogo, que eu acho provável, porque eu acho que ele vai empatar. Mas se eles ganhar, o Bahia vai voltar pra 17ª e 7ª. E se o Vasco perder e o Bahia Cruzeiro ganhar de novo, o Vasco tem que ter muita chance de ser rebaixado. Mas, enfim. Agora, galera. Eu vou falar... Agora que eu já falei dos times, eu vou falar sobre os pontos. Como eu vi esse campeonato. Eu tô vendo que toda vez que um time surpreende, os outros perdem, na maioria das vezes. E também na classificação, olha, nos últimos jogos, quem teve a melhor média? Na minha opinião, claro, foi o que tem mais verdinho. Na minha opinião, o Vasco, sim. O Vasco teve a melhor média de jogos aqui, porque tem mais verdinho, né? Também ele jogou, porque tá jogando bem o Vasco. Então, eu acho que... Não que eu falei que ele pode ser mais chatejante, não. Agora, falando, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Pera aí, pera aí, pera cá, pera cá, pera cá. Vamos falar sobre o Z4. Não, o Z4, eu falei errado. Artilharia. Tipo, artilharia. É, tá tentando artilharia, ó. Ó, ó. Vamos começar. Azef, mano. Quatro gols. Tá uma média. É um atacante, né? Um atacante. Vai ter só quatro gols, não é muito não. Mas pelo menos ele tá tentando aí. Vitor Sá, atacante do Botafogo. Botafogo foi muito bem lá no primeiro turno, mas não sei por que ele só meteu quatro gols. É Xan, é volante, pelo menos. Por isso que ele só meteu quatro gols. E até que talvez é bom pra um volante. Arthur, do Palmeira. É um atacante, meter só cinco gols. É muito ruimzinho. Mas ele não tem chance ainda de melhorar. E se topita, não conheço. E nem quero percer. Ele meteu cinco gols. É um atacante. Gabigol. Não, Gabriel Barbosa. E ele chama de Gabigol, mas ele é um Gabi sem gol, né? Porque só meteu cinco gols, cara. E ele já quase decidiu três liberta. Em dois ele decidiu. A outra, com o Palmeira, ele não conseguiu decidir, né? Mano, Gabigol, cara. Eu esperava que ele teria metido muito mais gols. Vamos lá. Johnny Candy. Ele conseguiu decidir uma liberta com o Fluminense histórico. Vai meter só cinco gols no atacante. Não, cinco gols. Esse atacante, ele tá meio ruizinho. No Brasileiro, claro. Não vou ofender. O Gabigol tá ruizinho no Brasileiro. Gerson. Também tem cinco gols. Mas pensa, ele é volante. Já é um número muito bom para a volante. E também os jogadores do Flamengo, sério. Mano, a maioria dos jogadores do Flamengo, que ele foi muito bravo, eles estão ficando muito ruins. Agora vamos com o meio campista. Arias, é meio campista, ele tem cinco gols. Olha, a minha diferença é de volante pro meu campo, porque o meu campo é pouquinho mais perto. Então eu tinha que meter, sei lá, pra ficar bom em sete pra seis. Chaisiano, não conheço. Dá pra ver que ele, eu acho que ele é careca, ele tem só cinco gols e é volante. Tá bom, cara. É mal o início. Internacional, tipo, se não tá muito bem, foi uma média boa. Tipo, por interrelacional, claro. Atacante Everton Galdino. Alguém conhece esse cara? Ele não é um atacante, mas ele tem só cinco gols, cara. O Brasiliense vai ser um do Motequete. Rony. Pô, mano, é sério. Vou desistir. O Rony somenteu cinco gols. Ah, ficou só para ninguém, tá, né? Tipo, o Rony, o cara que dá muita bicicleta, só vai ter isso. Tá bom. O Biel. Agora tá bacana. Não meteu muito gol. Só cinco, cara. Tipo, eu também ia meter cinco ou menos. Mas ele tá tentando. Thiago Agaro, do Fortaleza. Mano, um atacante meteu só cinco gols. Eu acho uma vergonha, cara. Igual o que eu falei dos outros. Tipo, eu não acho muito legal, cara, que atacante meteu só isso. Agora, não, pera, foi mal, galera, que eu perdi um pouquinho aqui. Iago Pincachua. Ele tá no meu campo, meteu seis gols, com o Fortaleza, uma média muito boa. Botafogo. Pô, o cara no meu campista tá mais do que bom. Com o Botafogo, agora começou a cair, tá bom. O Anderson. O que eu falei do Internacional? Seis gols. Que mede a risco pra um atacante, mas pro meio não tá melhor que os outros. Atacante, merdosa. O que eu falei do cara? Meteu seis gols. Ah, tá bom. Meio campista, Guilherme Marques, seis gols. Meu campo, pô, Goiás, aí tava maravilha. Que chameleonado do Goiás. Pô, Goiás, claro. Foi mal. Lima, meu campo. Se seis gols, o Fluminense, a foto é que tá bom, tá bom. Roger Guedes. Do Corinthians, meteu sete gols. Do Corinthians, eu acho que ele saiu, mas... Tá bom, tá bom, vai. Não tá muito bom, não. Do Corinthians, meteu só esse de gol, tá horrível. Arrasta ele, tá meio campista. Pô, mas eu sou sete gol, cara. Porque é do Flamengo, pro Flamengo, você tá ruim. Vai, Luciano, atacante. É, tá tentando. Tá, Luciano, até que ele tá indo bem, cara. Sete gols na pauta, tá bom. RT Valencia. O cara aqui foi bom, calculador na Copa do Mundo, mas a gente não se faz com a Copa do Mundo. Otávio. Nossa, sete gols pro cara, que na minha opinião, ele foi internacional, não tá bom. O Flamengo, no lado do Atlético Paranaense. Eu não conheço, mas eu acho que ele é bom. Eu acho, porque ele meteu sete gols pro Atlético Paranaense. É Cristal, não conheço. Também. Mas ele tá no meu campo e meteu sete gols. Tá bom, vai. Tá bom no meu campo. Pro Grêmio tá bom. Ó, agora vamos para os maiores zinhos. Júnior Santos, atacante. O que eu posso dizer, cara? O que eu posso dizer? É, é isso. Ele tá um pouquinho bom, vai. Pro Grêmio tá bom. Pro Grêmio tá bom. Vasco, Gabriel Peck, atacante. Conheço esse cara. Ele, não, tipo, não. Eu não conheço ele pessoalmente, claro. Mas ele, já vê ele jogando. É bom. Oito gols já vê na TV, já é bom. É, você, atacante. Não conheço esse cara, mas fez oito gols. Everaldo, do Bahia. Quem é esse cara? Ele meteu oito gols e atacante. Foi mal. Quis fazer, sai, faz o ar, mas... Júria Beto. Atacante. Fez oito gols com o Corinthians. Tá bom. Agora vamos para os grandes. Não, pera. Perda. Isso aqui, peraí. Rafael Veiga. O cara quer chamar pra seleção só pra... Só pra treinar. Nove gols. O Palmeiras, Guadalho. O meu campo citado tá ótimo, cara. O meu programa pro Palmeiras. Cano. Ele também fez um gol na Liberta. No final. Foi bom, cara. Quatro... Não, nove gols. Atacante tá bravo. Hein, Brinque. Esse aí é bravo. Hein, ele fez nove gols. O cara que vai pro Real. É Vergete. Do Vasco. O Vasco tem que tá aparecendo aqui. Meteu nove gols. Com o atacante. Por baixo, ele tá um mestre. Tiago Bordas. Tiago Bordas. Atacante. Nove gols. Com o Bragantino. Tá bravo. Tá bravo. Calego. Atacante. Nove gols. Tá bom. Tá bom. Eduardo Sancha. Dez gols. Tá bravo. Eu não conheço, mas tá bravo. Foi mal, galera. O Vitor Roque. O cara que vai pro Barça. Meteu onze gols. Mais tímido. Onze gols. Com a América. Menina. Atacante. Pedro. Esse aí é meu charato. Meteu doze gols. Com o atacante. Bravo. Foi mal, galera. Pedro Robson. Aí. Robson. Atacante. Doze gols. Ótimo. Com o Curitiba. Davidson. O melhor cara da história. E no futebol brasileiro. Atacante. Doze gols. Marcos Leonardo. Esse aí eu acho que é a seleção. Ele meteu treze gols. E atacante. Luiz Soares. Se bobeia de Morde. Ele meteu quatorze gols. Como atacante. Hulk. Se bobeia de Mala. Ele meteu quatorze gols. E atacante. Agora vamos pros maiores. Paulo Nuno. Dezessete gols. Com a América. Atlético Mineiro. Tiquinho Soares. Atacante. Ele ia. Eu achava que ele só atireia. Mas não foi. Meteu dezesseis gols. O que é isso? E a última coisa que eu ia falar é... Vitória!